TV Vale Brasil, se ela me sinta aqui ao vivo, direto de São José dos Campos, o pessoal aqui da ADMAP indo aí para as manifestações aqui em São José, o Brasil inteiro está parando aí, estaremos indo para a Praça Afonso Pena aqui ao vivo, aqui do sindicato de São José dos Campos, sindicato dos aposentados, está vendo aí, vamos mostrar a faixa ali para o pessoal ver aqui, está vendo ali, a ADMAP na luta pelo reajuste dos aposentadorias pelo fim do fator previdenciário estamos ao vivo aqui para o internal, TV Vale Brasil com sua missão ao vivo, direto de São José dos Campos mostrando aí as manifestações do dia 30, a General Mota do Brasil me parece que já parou alguns funcionários não foram lá para o trabalho, o nosso querido Josias esteve lá na portaria da General Mota agora e nos traz a informação que muitos funcionários da General Mota não estão trabalhando, entendeu tudo isso aí, o pessoal vai se reunir na Praça Afonso Pena, juntamente com o sindicato dos metalúrgicos aqui de São José dos Campos, estamos transmitindo ao vivo para o internauta esse praticamente um dia de paralisação total, depois da vergonhosa atitude da Câmara da Câmara dos Deputados de terem, não tendo, acabaram não penalizando o deputado que está preso não foi caçado, e tudo isso aí é motivo aí realmente para que o povo aí saia às ruas e vai se manifestar está vendo aí, é mais uma transmissão ao vivo, TV Vale Brasil, aqui de São José dos Campos nosso querido Josias que está se posicionando aí para dirigir o pessoal aí para a Praça Afonso Pena onde deverá se encontrar com vários grupos de manifestantes e assim começa a manifestação aqui em São José estamos aqui no centro de São José dos Campos com o pessoal da DEMAP nós estivemos recentemente em Brasília, né, estivemos também lá no Seminário Nacional lá de Caraguatatuba, e agora estamos aqui cobrindo aí essas manifestações já, por várias vezes, nós já avisamos aí os internautas que seria de aprimpa, né conforme está acontecendo aqui, São José está parado o Brasil vai parar hoje, né, para que os aposentados reviviquem melhores condições de vida melhores condições de salário, uma vez que o aposentado, lamentavelmente, tem uma perda salarial cada vez maior TV Vale Brasil transmitindo ao vivo aqui desde São José dos Campos estamos prontos aí para, é uma marcha aqui na cidade de São José, né e mostrar para o internauta aí, tudo que está acontecendo aqui em São José dos Campos, né estamos mostrando aqui o momento em que se prepara para sair estamos querendo por volta das 10 horas da manhã onde o pessoal está preparando aí para sair aí na manifestação aí dos aposentados aqui da DEMAP de São José dos Campos então vamos continuar com a transmissão aqui vamos interromper um pouquinho, né, e vamos aguardar o pessoal sair vamos dar uma interrompida e vamos aguardar o pessoal sair prepara para a transmissão vem, vem para a rua, vem vem, vem para a rua, vem o senhor sai preparando antes da prática e eu já entra, viu? Vem! Vem! Entra a rua! Vem! 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 Coloca a rua! Vem! Coloca a rua! Você é imparado, também é explorado! Você é imparado! Você é em Pará, o homem é explorar! Vem pra rua, vem! Vem, vem pra rua, vem! Vem, vem, vem pra rua, vem! Você é em Pará, o homem é explorado! Você é em Pará, o homem é explorado! Você é em Pará, o homem é explorado! Vocês serão os aposentados! Ai, ai, ai! Você é em Pará, o homem é explorado! 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 Você faz asas! Vem, vem, vem! Achei é maluco! Esse é o saio bonito, hein? O Brasil aposentado é um gigante que acaba de acordar. Tá bom, tchau, tchau. Vem! 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 Ó o posto! Vem lá! Cadê a Síria? Você pega o Josia na frente aqui, ó! Pega o Josia! É o Brasil! O Brasil saindo da indécta! É a Turquia e a Greta! É o Brasil saindo da indécta! É o Brasil saindo da indécta! Vem! 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 Se aposentando aí eu vou pra rua, eu vou pra rua, visitado! Da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão! Teremos que ir pra saúde e educação! Da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão! Teremos que ir pra saúde e educação! Da Copa, da Copa! Da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra banqueiro, mas não tem prestação. Da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra banqueiro, mas não tem prestação. Da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra banqueiro, mas não tem prestação. Da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa eu abro mão, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão. Aposentado Unido jamais será vencido! Aposentado Unido jamais será vencido! Aposentado Unido jamais será vencido! Tato 5 mil! Que visa aliviar saúde era estudantil! Um, dois, três! Aposentado Unido! E visa aliviar saúde era estudantil! 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 12, 13, 13. Da copa, da copa, da copa lado pro povo, eu quero mais dinheiro pra saúde e educação, da copa, da copa lado pro povo, eu quero mais dinheiro pra saúde e educação, O que é que eles saem lá? Para o que é que eles saem lá? Vem para a rua, vem! A outra! A outra! A gente está ansioso para a gente falar. Só uma entrada aí, tem que ter um carro, não adivisa, estão aumentando. Nos dias, os trabalhadores não começam. Hoje é dia 5, dia nacional de luta e mobilizações dos trabalhadores, que estão vivendo em situações, que precisaram de intimidade, dos salários arrochados. Esse é o dia de luta dos trabalhadores, que também estão lutando por saúde, por educação. Vem! Vem para a rua, vem! Josia, quer falar ao vivo lá para nós? O cara pega aqui, eu gravo, quer? Agora, na prática? Ou outra pode ser, quer ganhar ali, né? Não, quer que ganhar ali, tá. Uh, mas cadê? Tem um carro, não há um som tirado aqui. Tira uma passeada aqui na casa, não veiloso ali. O pomo é estar? O que é isso? Da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão. Estamos depois da Câmara Municipal de São José dos Campos, que estamos transmitindo ao vivo para o Intermal. A Câmara Municipal de São José dos Campos está sendo humilhado. Desde 1998, desde que eu estava na GM, e aí nós fizemos essa associação aí, construímos essa associação que é a do MAP, que vocês não estão conhecidos, que é do Vale do Paraíba, de Jacareí, de São José e Caçapapa. E não tem Tabaté porque não temos espaço lá, mas nós não temos qualquer dia um espaço lá. O aposentado, ele tem que sair mais para a rua, não é ficar dentro de casa, ficar dentro de casa jogando conversa-móis com a esposa, tem que sair para as ruas. Porque a hora que o nosso salário, que agora estamos falando que é 5,7, onde nós vamos chegar? Daqui a pouco nós vamos chegar a ganhar o salário mínimo e vamos praticamente cortar o nosso salário. Você vê o que está acontecendo no Portugal, está acontecendo na Espanha, está acontecendo nos outros países aí. Então a gente tem que mobilizar e correr atrás do que é isso. É isso que é importante. O importante é chamar o aposentado, ver para as ruas. Não só aposentado não, estudante, desempregado, vem construir com a gente porque nós precisamos dessa luta e dessa força aí. Tá bom, vamos lá com o pessoal, vamos lá então. Você vê o Vale Brasil ao vivo, hein? Ao vivo de sangue do dia do dia do dia do dia. Um, dois, três, vada o cinco mil. Viva a aliança operária estudantil. Um, dois, três, vada o cinco mil. Viva a aliança operária estudantil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, em viva a aliança operar estudantil Um, dois, três, quatro, cinco mil, em viva a aliança operar estudantil O povo na rua, caminha com pessoa 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 Se não tem crédito, não podemos trabalhar Assim não dá, se não tem frete não podemos trabalhar Nadio, assim não dá, se não tem frete não podemos trabalhar Nadio, assim não dá Chegou aí o aumento da luz no caminhão, tá? Embarca na luta, embarca é o fascismo em que nós queremos Embarca na luta, embarca é o fascismo em que nós queremos Não tem a prefeitura para dizer que nós não podemos Não tem a prefeitura para dizer que nós não podemos Embarca na luta, embarca é o fascismo em que nós queremos Embarca na luta, embarca é o fascismo em que nós queremos O caminhão dos metalúrgicos Não venha na perfeitura, para a Argentina não puder. Não venha na perfeitura, para a Argentina não puder. Vou parar aqui, o Max manda parar. O Max. O Cereado, pode esperar. Hoje é dia nacional de luta, dia nacional de greves e paralisações. E aqui em São José dos Campos, a situação não é diferente. Hoje está parada a General Motors. 25 indústrias metalúrgicas estão paradas na cidade. Está parada a Amberg, num grande movimento, para dizer ao governo da Dilma, que os trabalhadores e a juventude continuam nas ruas e querem suas reivindicações atendidas. Que não dá para suportar uma política econômica, a serviço das grandes empresas e das multinacionais. Por isso, não só aqui, como no país todo, está tendo hoje paralisações. São mais de 10 capitais que estão totalmente paralisadas. São os trabalhadores de luta, são os trabalhadores de mobilização. Hoje é dia nacional de paralisação, é dia nacional de luta, é dia nacional de mobilização. E a CSP com luta, está nas ruas, para dizer, basta essa polícia econômica que arrocha os trabalhadores, que deixam o país sem saúde, sem educação. E essa situação que não pode persistir. Hoje é dia nacional de luta. São várias empresas que estão paralisadas. Hoje é dia de guerra. Um dia de paralisação em todo o país, em todo o Brasil. Desde a madrugada de hoje, várias empresas estão paralisadas para defender o direito dos trabalhadores e da juventude. No estado de São Paulo, existe uma paralisação total na cidade de Santos, nos portos. Em São Paulo, estão paradas as empresas metalúrgicas, os professores e vários outros setores do funcionalismo público em todo o país. Em Fortaleza, a paralisação é geral, no Espírito Santo, em Porto Alegre e em várias outras capitais. E aqui em São Juliano dos Campos, desde a madrugada de hoje, as empresas metalúrgicas amanheceram paralisadas, a começar pela General Motto, mas que percorrem também mais de duas dezenas de empresas que estão paralisadas, para dizer que os trabalhadores, que a juventude continua nas ruas, continua em mobilização, continua o movimento iniciado em julho, para poder dizer ao governo da Dilma que tem uma nova política econômica, porque a política econômica atual, a política econômica do governo, privilégio dos bancos, privilégio dos bancos, privilégio dos bancos, das empresas e o pagamento da dívida externa. E essa situação faz-se que não haja saúde, faz-se que não haja educação, que não haja dinheiro para os aposentados, para poder reajustar o seu salário. E é por isso que estamos na rua, e é por isso que hoje é um dia nacional de paralisação. E aqui em São José dos Campos não poderia estar diferente, são as diversas categorias que estão em luta, são os aposentados, são os metalúrgicos, são os trabalhadores dos correios, é a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, é os povos na rua, para dizer que também em São José somos parte desse movimento nacional, desse dia de paralisação, desse dia que hoje está dita o país, para dizer que nós queremos uma nova política econômica, que nós queremos saúde, que nós queremos educação, e que o nosso país, o Brasil, ele entra na rota de todos aqueles lugares que estão lutando por mudança, que estão lutando para fazer uma revolução, para poder mudar a vida do nosso povo, porque o povo não aguenta mais tanto a corrupção, e agora no Parácio Planalto, e agora no Congresso Nacional, até deputado, mesmo preso, não é caçado. Essa situação tem que mudar, e só vai mudar com a luta do povo, com a luta dos trabalhadores, com a luta da juventude, esprofiando as grandes empresas, acabando com essa onda de barriga, essa ação, que quer invadir sobre o petróleo brasileiro, sobre o pré-sal, quase sobre a liberdade do nosso país. E é por isso que nós estamos em uma rua, e é por isso que essa organização, hoje aqui em São José dos Campos, é parte dessa organização nacional, dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude, uma grande organização, que já afeta no país todo, bilhões e bilhões de pessoas. Por isso que estamos na rua, por isso esse grande dia de organização. Vocês amavam uma, duas pessoas. Na Copa, na Copa, na Copa eu abro mão, Na Copa, na Copa, na Copa eu abro mão, Eu quero um ex-dinheiro pra saúde e educação. Na Copa, na Copa, na Copa eu abro mão, Eu quero um ex-dinheiro pra saúde e educação. Vem, 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 vem pra rua, vem, você também! Vem! Vem! Vem pra rua vem! Você também! Vem! Vem! Vem pra rua vem! Você também! Vem! 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 Vem pra rua vem! Você também! Vem! Ô Carlinhos, assim não dá! Se você quer, não podemos trabalhar! É Rio, assim não dá! Se não tem creche, não podemos trabalhar! Ô Carlinhos, assim não dá! Se não tem creche, não podemos trabalhar! É Rio, assim não dá! Se não tem creche, não podemos trabalhar! É Rio, assim não dá! É Rio, assim não dá! Se não tem creche, não tem creche! Agora é Guia Nacional de Paralisação! Vai parar agora o companheiro Lauro Silva! Lauro Silva, que é da Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas! É isso aí, essa é a nossa manifestação! Quando continuidade no Brasil, aliás, no Brasil todo, está acontecendo as paralisações na fábrica, na construção civil, em todo canto! Aliás, eu gostaria de chamar a atenção de todos e de todas para um grupo, um grupo que saiu do Nordeste, saiu do Maranhão, saiu das suas casas para os país todo, para se concentrar aqui em São Paulo, em busca de um sonho, em busca da construção de melhoria para sua família! E esse grupo, esse grupo, esse grupo de trabalhadores, o descaso, o descaso da prefeitura, o descaso do serviço público, o descaso da construção da ação, esse grupo que se for errado em São Paulo, em busca do prédio, é por isso que eu peço! Eu gostaria de deixar um abraço, esse grupo que se for errado em busca do prédio, é por isso que eu peço aícia! É isso, que esses trabalhadores não tenham morrido em vão, que a nossa luta continua para que, aos dias, a gente possa ter dignidade neste país e em todo o mundo, a classe trabalhadora como um todo. A saúde e o palmo para eles. A saúde e o palmo para eles. É a comunicação, que não é para a nossa luta. Assim como o Palmo do Ouro, hoje, a GM, o Palmo do Imbé, assim como o Palmo do Porto do Santo, assim como o Caparato, o Senor, o Deputado do Cineiro, nós também, os aposentados em todo o país, estamos se parlamentando, porque já foi assim a palavra. Assim como já foi mostrado pelos políticos que eles terem aumento no seu salário, mas que eles terem aumento no seu salário para passar milhares justos para poderá-los viver. Então, por isso, essa manifestação, o dia 30, o dia de hoje, é o dia nacional de manifestação em todo o país. É por isso que você trabalhador, você estudante, você professor, você que está de casa, você que está, ou é o dia passando por aqui, participe também. Hoje, pode ser o empreendedor das lutas que se darão nesse salário. E nós queremos falar aqui, do fator prevenciário, por exemplo, que assola a vida daqueles que dependem a aposentar ou que têm direito à aposentadoria. E, infelizmente, vem do fator prevenciário e faz com que o seu benefício seja reduzido em 40% do seu benefício. E aí, continua, pelo governo, continua, pelos políticos, a mesma maneira, por isso, aplicar o salário mínimo contra o ativo de decisão que ganha a cita do salário mínimo. Então, por isso, hoje é o dia nacional de manifestação em todo o país e nós vamos, com certeza, dar continuidade a essas manifestações que não será somente hoje, mas pode ser um embrião de várias organizações até que nós consigamos, consigamos as nossas indicações alcançadas. E eu chamar aqui agora para falar um bocadinho. Um companheiro. A juventude vai te apoiar aposentado, pode lutar, 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 a juventude vai te apoiar aposentado. A gente vai ter lá no seminário de Caraguá, mas já que eu apresento essa manifestação, a general Mota parou para o aposentado do Brasília, por favor, e também para o metalúrgico, por favor. Essa manifestação é muito importante porque ela é parte do Dia Nacional de Paralisações, um dia que está tendo bastante sucesso em todo o país. Nós estivemos agora na manhã de hoje na General Mota, a General Mota está completamente paralisada, 100% de paralisação, não só os seus funcionários, mas também o pessoal que é personalizado, está tudo parado. São 24 empresas metalúrgicas que estão paradas, totalizando mais de 12 mil trabalhadores. E nós estamos unidos, os trabalhadores, com o pessoal aposentado, porque os aposentados nesse momento estão sofrendo ataques no partido dele. Esse fator prevenciário achata o salário dos aposentados e mais do que isso, quando você se aposenta, você ganha um determinado número de salário, dois, três, quatro salários e depois com o tempo, esse salário se transforma em salário mínimo. Então essa situação não pode perdurar mais, além do que os reajustes dos aposentados são reajustes bastante inferiores ao praticado, inclusive pelo salário mínimo nos últimos anos. Então todas essas reivindicações é parte do dia nacional de paralisações, que nós da CSP Comunista estamos jogando força para que a do inverno não venha com enrolação esse fator 65-95, que mantém da mesma forma o fator prevenciário. Não venha com enrolação de não querer reduzir o trabalho, porque os trabalhadores, a juventude, o povo já atacam a sua paciência esgotada, esse dia de paralisação é uma demonstração disso. Vai continuar a paralisação durante o tempo de hoje, vai continuar essa manifestação, porque é preciso unir todo o povo para que haja uma nova política econômica no país, para que a nossa riqueza não seja entregue, como estão querendo entregar o petróleo e toda a riqueza do pré-sal, para que não seja tudo o que a gente fabrica, o que a gente produz, desviado do pagamento da dívida pública, do pagamento da dívida interna, dos banqueiros e para os grandes capitalistas. Isso precisa acabar, é preciso uma política econômica dos trabalhadores. Ô Mancha, ontem e ontem aconteceu um fato que o Brasil, que você está comentando, um deputado que foi condenado, ele estava preso e acabou não sendo caçado lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Como é que você viu essa situação? Olha, essa é uma situação, é um absurdo o que aconteceu. O povo foi para as ruas para lutar contra essa política econômica, mas também para lutar contra a corrupção. No momento, uma hora para outra, os deputados se mexeram e começou a funcionar o Congresso, começou a funcionar o Senado, tentaram enganar o povo com esse negócio de reforma política e agora, para um caso simples, uma pessoa que já foi julgada, foi condenada, está preso, a pessoa que roubou o erário público vai ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional praticamente absorve, tendo um deputado que é preso e mesmo sendo preso, ele continua sendo deputado e não é caçado. Mostrou a vergonha que chegou a esse país, é preciso mudar essa situação, é preciso que aqueles que trabalham, que tenham valor e não esse bando de safados que está governando o país nesse momento. A TV Vale do Brasil é ao vivo de São Ingozé dos Campos com a manifestação do aposentado e dos metalúrgicos. Eu não estou vendo muito metalúrgicos, mas será que os metalúrgicos vão vir mais depois? Estão ainda se preparando para vir para aqui? Por favor, estou vendo mais aposentados. Não, porque os metalúrgicos, uma parcela bastante importante, não foram para a fábrica. Então, na verdade, para a categoria metalúrgica, hoje está sendo quase que um feriado. Então, os metalúrgicos não foram para a fábrica, eles estão nas suas casas, mas o que é mais importante, a produção está parada, não sai nenhum carro da General Moto, não saem os produtos que fabricam celulares, os produtos que fabricam as lúcias metalúrgicas hoje não estão saindo. E essa aqui é a exploração. E a exploração é luta contra a opressão, abatão o partido e a exploração. E a exploração é luta contra a opressão, abatão o partido e a exploração. A exploração é luta contra a opressão, abatão o partido e a exploração. Chamando aqui a Grauça agora para fazer o seu microfone com vocês nessa grande manifestação A Grauça, professora Bom dia, população do São José dos Campos Nós, professores da posição alternativa das respetormentas Sindicato da PES, dos professores estaduais Estamos aqui presentes nesse teatro E vimos aqui chamar-nos para participar conosco Nós estamos lutando por um palco bem grande Mas principalmente contra a terceirização Que já acontece nas escolas estaduais Com os funcionários contratados, por exemplo, para a manhã e para o entendo Nós queremos que todos sejam concursados Que todos tenham um contrato de trabalho Com todos os direitos garantidos Pela CNT, pela Constituição e tudo mais Nós, professores, também temos um trabalho legalizado Ou o meu tratado de chamar categoria O Esse professor quase não tem direitos Esse professor não pode ficar mais certo Não tem os direitos que nós, professores, vamos passar os tempos Então, esse professor é mais uma parte do governo do estado contra a categoria do estado de São Paulo E também reflete a nível federal das universidades que também tem professores universitários contratados Nesse tipo de regiço que a gente chama de categoria real Legalizar os seus direitos e tudo mais Então, nós chamamos todos Então, luta pela educação contra essa perda de direitos a favor de todos os direitos Para todos os trabalhadores e trabalhadores O professor é meu amigo Mexeu com ele, mexeu comigo O professor é meu amigo O professor é meu amigo Mexeu com ele, mexeu comigo O professor é meu amigo Mexeu com ele, mexeu comigo A nossa luta, ninguém segura Eu quero óbvio e destrua a ditadura A nossa luta, ninguém segura Eu quero óbvio e destrua a ditadura A nossa luta, ninguém segura Eu quero óbvio e destrua a ditadura A nossa luta, ninguém segura Eu quero óbvio e destrua a ditadura Companheiros, companheiras, aqui de São José dos Campos, essa é uma manifestação dos trabalhadores, uma manifestação da CSP com lutas, envolvendo os companheiros aposentados, estudantes, professores, correios, que estão aqui manifestando, junto com o outro setor dos metalúrgicos, a sua indignação com o caminho que segue esse país. Nós estamos vendo que depois desse último período em que a população foi à rua, serviu para desmascarar os governantes desse país. A presidente Dilma, o governo Alckmin, o governo Cabral do Rio, todos eles mostraram realmente a cara que tem, envolvidos em corrupção, envolvidos na regressão dos trabalhadores. Assim, nós do PSC1, Partido Socialista dos Trabalhadores Militar, também nos sobramos a essa luta, também estamos juntos, para que a gente possa, junto, chamar todos os trabalhadores, que hoje estão realizando fábricas, reuniarias e estradas pelo país a fora, no sentido de exigir que os governos, uma política econômica, que atenda as indicações dos trabalhadores, as indicações da população jovem, aqueles que brigam por saúde, aqueles que lutam por mais melhorias, por moradia, transporte e outros direitos. Aqui em São José dos Campos, nós temos mais motivos ainda para lutar, porque a tarifa da passagem de ouro, é uma das mais caras do Brasil, e, infelizmente, não retornou ao valor que tinha antes das manifestações. É uma luta que continua, assim como a luta que eu me parceria para os estudantes e para os trabalhadores desempregados. Então, nós estamos aqui, inclusive, para contar também com o prefeito Carlinhos, que curta as nossas promessas, que até o momento, a situação da saúde é muito melhorada. O governo continua submisso e entregando o dinheiro da saúde para as FDNs, para a pausão entre entidades que lutam por a saúde enquanto a população espera meses a vida para ser atendida. Então, nós estamos aqui, nessa manifestação, junto aos demais cotólogos, para que a gente escolha condições do governo municipal, mas também para exigir que as reivindicações dos trabalhadores com redução da jornada, vindo com a pausa prevenciada, melhoria das apobicadinhas, seja atendida e seja atendida imediatamente. É uma luta nossa contra a privatização da Petrobras, contra a privatização que querem fazer no seu reino, contra a entrega do patrimônio nacional. É essa luta que os trabalhadores estão aqui presentes e nós, que o BSTU, nos jogamos a essa luta. Estamos aqui, também, nas manifestações, nas portas de cor, na rentabilidade, nas escolas, para a infestão desse comércio. Pessoal mental, ó pessoal, fica mesmo. Qual é o canto desse canto? Tá vermelho, não é? Tá vermelho. Deu aqui. Tá vermelho? Pessoal, aqui do lado. Tem o canto de lá. Tá filmando? Tá, tá ouvindo? Tá ouvindo. Pessoal, aqui do lado. A gente, nós vamos até a Praça Aponso Pena e dispensar lá, tá ok? Nós vamos até a Praça Aponso Pena e a gente termina o ato lá, tá ok? Então vamos, então vamos. É o dia nacional de paralisação, à direita, o caminhão, o povo para a esquerda. Hoje é o dia nacional de paralisação, convocada pela Central Sindical Popular com lutas e as demais organizações sindicais para protestar contra a política econômica do governo da Dilma. Para poder exigir o atendimento das reivindicações dos trabalhadores, dos aposentados, das juventudes. Porque nós queremos mais saúde, nós queremos mais educação, nós queremos reduzir a zona de trabalho, sem a redução de salário, para que mais pessoas possam trabalhar. Nós queremos o fim do fator prevenciário, porque o fator prevenciário prejudica os trabalhadores e as trabalhadoras aposentadas. E é por isso que hoje, em todo o país, milhões de trabalhadores estão em greve. E mais de dez capitais estão paralisadas, inclusive o transporte coletivo. Aqui em São José, as indústrias metanústicas estão paralisadas. E em todo o vaso do Bahia, também existe grandes seteiros que estão em manutenção. E é que hoje, realizando essa caminhada pelo centro da cidade, estão os aposentados, estão os estudantes da Nel, estão os metanústicos, estão os pessoal do Correio, estão os pessoal do PSDU. E a gente vai acompanhar o movimento Mulher de Luta, para dizer que hoje, dia nacional de luta, dia nacional de paralisação, com mais saúde, mais emprego, mais educação. Fica o fator prevenciário, reajuste real das aposentadorias, redução da grana de trabalho, sem redução do salário. É isso aí, vocês estão pensados? Vocês estão pensados? Então agita aí, megafone, vamos lá! Agita, megafone! Sai do chão, sai do chão! Vem pra rua, vem! Vem! Na hora de fogo geral, vão pra fora Ele já provou, ele já provou Que roubo geral, do canto você vai se dar mal Na hora de fogo geral, vão pra fora Ele já provou, que roubo geral Do canto você vai se dar mal Na hora de fogo geral, vão pra fora Ele já provou, que roubo geral Do canto você vai se dar mal Na hora de fogo geral, vão pra fora Ele já provou, que roubo geral Do canto você vai se dar mal Vem pra rua, vem Vem, vem Vem pra rua, vem Vem, vem Vem, vem Vem pra rua, vem Vem pra rua, vem Vem pra rua, vem Vem pra rua, vem Vem, vem Da copa, da copa, da copa, da copa eu vou pro pão Eu quero ver dinheiro pra saúde e do Brasil Da copa, da copa, da copa eu vou pro pão Eu quero ver dinheiro pra saúde e do Brasil Vem pra rua, vem Vem, vem Sai na hora de fogo geral, vão pra fora Ele já provou, que roubo geral Do canto você vai se dar mal Na hora de fogo geral, vão pra fora Ele já provou, que roubo geral Do canto você vai se dar mal Tá, 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 tá é uma hora De ouro geral do pra fora Ele já provou que roubou geral Do plano você vai se dar mal Tá, 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 tá é uma hora De ouro geral do pra fora Ele já provou que roubou geral Do plano você vai se dar mal Vem! Vem! Vem pra rua, vem! Você tem o quê? Vem! Vem! Vem pra rua, vem! Você tem o quê? Vem! 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 Para Feliciano, Feliciano Pá, para Feliciano que chegou a sua hora. Para Feliciano Pá, para Feliciano que chegou a sua hora. Na Copa! Na Copa! Na Copa! Eu oro o mão! Eu quero o redinheiro, pra saúde, educação. Na Copa, na Copa, na Copa é o óbvio não, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Na Copa, na Copa, na Copa é o óbvio não, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Na Copa, na Copa, na Copa é o óbvio não, eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Vem, vem, vem cá, uma, vem, você também. Vem, 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 vem cá, uma, vem, você também. Vem, 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 vem cá, uma, vem, você também. Vem, 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 vem cá, uma, vem, você também. Chegou o dia! Vamos curar a sua homofobia! Luciano, chegou o dia, vamos curar a suorofobia. Um, dois, três, quatro, cinco mil, que de maridão são a operação do gentil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, que de maridão são a operação do gentil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, que de maridão são a operação do gentil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, que de maridão são a operação do gentil. O povo não é direito, 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 não O povo decidiu provar a avaladeira ou a avaladeira. Uma poupa! Uma poupa! Uma poupa! Para, 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 para! E os povos de saldo para fora Eles já provaram que o projeto Do câncer no Brasil não Pega, para, para, para! Para, para, para! Na hora de pôrer o general, não, pra fora Ele já provou que o povo gerar do cano você noiva TOOKA-TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATISA Toro Geraldo pra fora, ele já provou que o autor-geral do cano você vai se dar mal. Toro Geraldo pra fora, vamos gravar o vídeo aqui pra gente mandar aí pra Anel e depois a gente vai decidir o que fazer, se nós vamos lá botar uma técnica, pode ir e tal, belezinha? Vamos dar uma descensada, tomar uma água, mas ninguém te esquece. Nós temos que pegar os abaixo de sinado de volta e as bandeiras da Anel e os dois megafolhos. E também vamos já preparando uma grande manifestação, a próxima, que vai ser pro dia 7 de setembro, pra protestar contra a falsa independência, para protestar contra a corrupção, contra a entrega do petróleo aos grandes banqueiros e as multinacionais. E agora a gente vai encerrando aqui a nossa manifestação, dizendo que é uma grande vitória mais uma vez, que os trabalhadores foram para as ruas, que as fábricas indústrias em grande margem estão paralisadas. Fiz a luta dos trabalhadores! É isso aí, vamos nos dispersando então. Fiz a luta dos trabalhadores!